Música Rua Pará, aqui no Residencial Santa Rita Nós viemos aqui porque recebemos esses vídeos que foram enviados para a redação do Fala Codó Esses vídeos que você já está acompanhando aí na sua tela Enviaram esses vídeos e essas fotos mostrando a falta de acessibilidade Para os moradores que residem aqui na Rua Pará E nós viemos aqui para constatar e mostrar de perto Para a atual administração a situação aqui da Rua Pará Olha só aí como você está vendo Essa parte aqui mostra bem aqui esta Mostra aqui esta, essa parte aqui Aqui já foi os moradores que estavam fazendo algum trabalho em suas residências Colocaram esse restante de material aqui Para facilitar a trafegabilidade de pedestres, motoristas e motociclistas Que precisam passar por aqui A situação é essa Uma outra reclamação dos moradores É em relação a iluminação pública Olha só a situação desse poste e dos demais postes sem iluminação pública Aqui, essa parte aqui da rua já está ficando baixa Sem pavimentação asfáltica Mostra aí a situação Outro ponto é em relação a esse lixo Esses entulhos que foram deixados aqui Ainda por uma equipe de limpeza que veio aqui Fizeram esse trabalho aqui para eles De limpeza da prefeitura municipal de Codó Deixaram esses entulhos aqui E aqui ficou Olha só a situação Aí os moradores aqui da Rua Pará Estão pedindo que a prefeitura aqui de Codó Mande uma equipe fazer um trabalho de terraplanagem Um trabalho de colocação novamente da massa asfáltica Para facilitar principalmente a acessibilidade Estão pedindo também que a prefeitura Mande um órgão de limpeza e também de iluminação pública Responsável por estas pastas Para que coloque iluminação pública aqui no local Para que vândalos não venham amedrontar pessoas Que passam diariamente por aqui E também, como falei Colocar novamente massa asfáltica Para facilitar a trafegabilidade de pessoas Que precisam passar por aqui Alberto, é com você